Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Nós estaremos lendo Gênesis capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, que diz assim, Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Olha, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que diz assim, Disse Deus. As pessoas querem confundir, querem achar que as nossas palavras, o que nós falamos, o que nós dissemos, ela é uma varinha mágica. Não é bem assim, né? Tem gente que usa uma expressão só, cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que você está falando. Isso aí, o que você fala é o que você é. Não, não é bem assim. Deus disse, Deus sim, Deus é Criador. Deus disse, a nossa palavra, você já parou para pensar se a nossa palavra tivesse realmente poder, como alguns pensam? Se a nossa palavra, se a nossa palavra tivesse poder de fazer as coisas, primeiro que estaria todo mundo morto, né? Todo mundo acabar destruído. Porque a maioria das pessoas aqui fizeram mais coisas ruins do que coisas boas. O ser humano pronuncia mais coisas ruins do que coisas boas. Nós falamos mais besteiras do que coisas boas. Disse Deus. Deus. Isso não quer dizer que eu falando vai acontecer. Eu falando vai. Eu tenho poder na minha palavra. Não tenho poder. E nenhum ser humano tem poder na sua palavra. Essa força aí que diz, isso aí é espiritismo. Com muito respeito ao espiritismo, nessa força do poder, nessa força da palavra. Aquilo que você vai falar vai acontecer. Toma cuidado. Quando você falar vai amaldiçoar alguém, isso vai acontecer. Quando você falar mal de alguém, vai acontecer. Não, nada disso. Queridos, para com isso. Nossa palavra é simplesmente a palavra que vai. Pode sim, humanamente, afetar psicologicamente alguém, alguém fraco. Alguém que ainda não entendeu de que as coisas externas não podem afetar as coisas internas. A minha vida. Porque se eu for abrir, se eu for permitir que as coisas externas, elas movem a minha vida. As palavras dos outros. Eu não já tinha nem, talvez algumas crianças, nem nascido tinha. Quantas crianças que foram indesejadas, quantas mães olhou quando estavam grávidas e não queriam estar grávida. Já para eu pensar, se ela tivesse poder de falar de onde está grávida, daqui a pouco abortasse. Não é assim. Então não vai nessa onda. Tem muitos crentes que eu vejo, tem alguns versículos isolados aqui da Bíblia, que estão dizendo um outro contexto para dizer que você, aquilo que você fala, é aquilo que você é. Você fala e acontece. Você tem poder na sua palavra. Não, você não tem poder nenhum na sua palavra. Nós só somos alguma coisa quando temos Deus na vida e isso afeta nós. E afeta aquelas pessoas que podem permitir, ou essa pessoa que não tem domínio próprio. Essa palavra, não tem domínio próprio. Não tem consciência do que ele é capaz dele mesmo. Entender que o mal que ele causa, causa ele mesmo. Então, não é a minha palavra que vai... Quantas pessoas já me desejaram a morte, ou desejou outra morte? Quantos casais que estavam aí, a mulher pegou aí, teve um... engravidou e... Poxa vida, não queria. Eu não queria ter filho. Esse filho não é bem-vindo. Ou alguém, ah, fulano tal, tinha que morrer. Ah, você não existe, você tinha que morrer. E a pessoa, se toda palavra eu ia falar assim, olha, pra mim você morreu. E a pessoa, porra, quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas pessoas já falaram pra você que você não presta? Que você não tem valor? Quantas pessoas já disseram pra você que você não vale nada? Que eu não valho nada? Quantas vezes nós falamos pros outros? Tentando diminuir o outro? Na verdade, a gente tenta trabalhar o psicológico dessa pessoa. Tentar afetar o psicológico da pessoa. Não é aquilo que eu digo, mas aquilo que a pessoa já é em si. Tá com o psicológico fraco, tá com baixa estima. E essa pessoa precisa aprender que, na verdade, nós já nascemos, como diz aqui, eu já falei no início, sem fome e vazia. Mas quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós somos de Deus, estamos em Deus, primeira coisa é que a gente procura pronunciar, falar coisas boas, produzir coisas boas. Quando eu começo a achar que as minhas palavras têm poder, ah, eu vou determinar, eu vou ordenar, eu vou mandar, eu ordeno. E aí tem gente querendo mandar, tá em Deus. Gente, perceba comigo, logo no início aqui, um irmão mata o outro, e o outro diz, ah, eu vou ser um cara morto, eles vão me matar. Aí Deus fala, não vai te matar não, rapaz, não vou permitir quem te mata, porque quem te matar vai ser destruído, mas ninguém vai te matar não. Você vai andar por esse mundo e ninguém vai te matar. Deus falou isso pra Caim, Caim já estava baqueado. Não é ele mesmo se achando. Aí você vai encontrar várias passagens da Bíblia. Então você, primeiro, leia o contexto. Não é essa palavra que disse Deus, haja luz e houve luz, que eu também tenho condições pra dizer alguma coisa. Não, o homem, a sua palavra, ela pode ser criativa quando ele pratica. Eu posso ser uma pessoa boa pra alguém? Por exemplo, ter alguém com fome. Eu falo assim, olha, fulano de tal, que Deus abençoe você, que você tenha comida. Resolveu o problema da pessoa? Claro que não, a pessoa continua com fome. Eu que não vou lá pegar a comida e falar, olha, tá aqui a comida, que Deus te abençoe e não permita que você fique com fome, mas que você arrume um trabalho e desenvolva e que Deus te dê a capacidade de fazer isso. Uma pessoa está doente. Você acha que eu vou ter poder pra dizer, olha, a partir de agora você não vai ficar mais doente. Eu até queria. Mas nós não temos esse poder. Porque esse poder não mana de nós. Nós não somos onisciente, onipresente. Nós não somos um Deus poderoso. Nós não temos esses atributos de Deus aqui. Onisciência, onipresença, onipotência, saber de todas as coisas, que não depender de nada. Não, Deus disse. Deus sim. Então tem gente que pega alguns textos aqui, que depois a gente pode falar sobre isso. Aí vai falar, a sua palavra tem poder, você tem poder, cuidado com aquilo que você diz. Claro que a gente tem que vigiar mesmo, saber o que vai falar. Não porque a minha palavra tem poder, porque a minha palavra simplesmente pode fazer alguém se sentir inútil, pode alguém se machucar, pode alguém se sentir ferido, pode alguém se sentir entristecido, pode alguém eu afastar alguém de mim. E nós não nascemos pra isso. Nós nascemos pra pronunciar palavras bonitas. Nós nascemos pra produzir coisas boas, produzir luz. Olha o que disse. E disse Deus, haja luz. Não haja trevas, não haja morte, não haja desgraça, não haja doença, nada disso. Não que... Teve uma época, eu quero só pegar aqui, abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa que era macumbeiro, muito bem da macumba, bem da bruxaria mesmo, da magia negra. Uma vez ele mandou um recado pra mim, dizendo, olha pastor, daqui três dias, três dias, você vai ser um homem morto. Porque eu vou pro cemitério, e lá eu vou fazer uma macumba num boneco que vai te representar, e você daqui três dias vai estar morto. Queridos, isso aí tem mais de quase 30 anos atrás. Já pra eu pensar, se a palavra dele tivesse poder? Quantas coisas... Eu também já falei de mal com outra pessoa. Nós, seres humanos, expressamos mais coisas ruins, tanto pra nós como pros outros. Só que a palavra de Deus aqui disse que Deus disse, haja luz. Olha a primeira coisa. Deus disse, haja luz. E houve luz. Poder da criação de Deus. Então, precisamos entender uma coisa. Minha palavra, ela tem poder quando é usado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus usando. Então, não sou eu. É a palavra de Deus em mim. Na verdade, quando eu estou lendo essa palavra, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Então, essa palavra que eu estou dizendo aqui, conversando com você agora, ela tem poder, não porque Márcio Antônio Fernandes está falando com você, mas porque Deus está dizendo aqui, haja luz. Deus está dizendo, olha, vai haver claridade na sua vida, vai haver luz na sua vida, vai acontecer coisas boas na tua vida, vai iluminar o teu caminho, vai ser bonito a sua vida, a sua vida vai ser uma vida cristalina, clara, vai ter luz. O que quer dizer luz? Claridade. Essa claridade é vida. Através da claridade é que existe vida. Em trevas, escuridão, não tem vida. Mas na claridade é a vida. Então, Deus disse, haja luz. E aconteceu a luz. Mas você vai encontrar aqui também nessa passagem, no versículo de Deus, e viu Deus que a luz era boa. Deus produz coisas boas. É isso que Deus está criando que eu e você produzimos com as nossas conversas, com as nossas falas. Que saia da minha boca, saia da minha mente, saia do meu coração. Porque nós somos seres, como eu disse anteriormente, seres racionais. Nós podemos e temos a obrigação de pensar o que nós vamos falar, para não falar besteira, para não falar coisas ruins. Não que as coisas ruins vão afetar alguém, mas vai afetar... Nós não nascemos para fazer e nem produzir coisas ruins. Não é bom. Aqui, coisas boas, que nós temos que produzir. Coisas bonitas que nós temos que produzir. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Olha que interessante. Deus fez a luz para dissipar as trevas. Porque trevas, coisas ruins já existem, já tem. Não que nesse tempo que dizia de Deus aqui, quando Deus criou o homem em si, lá no jardim do Életinha, nada disso. Mas percebemos aqui que Deus criou, Deus fez. Nessa primeira passagem aqui, nesses versículos aqui, eu quero que você entenda isso. Que primeiro, nós nascemos para produzir coisas boas. Para falar coisas boas, para dizer coisas boas, para pensar em coisas boas. Para fazer coisas boas. Não que a minha palavra em si, ela tem poder para produzir as coisas. Mas as pessoas precisam receber de nós coisas que iluminam, coisas que clareiam, coisas que fazem as pessoas sentirem bem. Porque existem pessoas fracas, pessoas que se apegam, pessoas que acreditam e acreditam que as coisas ruins, elas vêm na fala. E essas pessoas precisam aprender e entender que, na verdade, o que os outros dizem para você, ela não pode afetar o teu emocional, ela não pode afetar a sua vida. Por que ela não pode afetar a sua vida? Porque você sabe que quem tem poder, de fato, é Deus. Deus que tem esse poder. Tudo bem que a gente magoa. Tudo bem, tudo bem não, né? Tudo mal. Desculpa, tudo mal, né? É que a gente magoa, a gente entristece as pessoas. Às vezes, com a nossa linguagem, com a nossa fala, com aquilo que nós produzimos. Mas Deus nos convida a produzir luz. Deus nos convida a dissipar, fazer a separação das trevas. Já basta o mal ser o mal. A gente não precisa ser do mal. A gente não precisa produzir o mal. A gente não precisa produzir trevas. nem para os outros e nem para nós mesmos. Porque, às vezes, nós produzimos escruidões para nós. Nós pensamos coisas ruins para nós. Nós só pensamos nas coisas tristes para nós. E Deus está dizendo que não precisa disso. Que Deus é luz. Ele próprio diz, né? Deus disse, haja luz e houve luz. É interessante que esse texto aqui, ele tem uma referência lá no Novo Testamento, em segunda carta do apóstolo, da epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 6, versículo... não, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, olha, eu quero ler para você aqui, que eu acho interessante a gente ler. Aqui, a segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. É Deus que resplandeceu essa luz no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, esta luz penetra em nós, ela faz o que ilumina o nosso conhecimento, o nosso entendimento para a glória de Deus, né? E diz assim, na face de Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós somos iluminados para conhecer Deus. Aqui está a carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que você pode ler e entender melhor. Mas eu queria parar aqui para essa primeira parte, para dizer isso para vocês. Para vocês, não deixem ser levado por pessoas acharem que são as palavras humanas, pessoas que vão te jogar lá para baixo, pessoas que vão te amaldiçoar, né? Um certo dia, chegou uma pessoa lá na igreja onde eu estava pastoreando e disse, pastor, eu queria muito vir para esta igreja, mas eu não estou podendo, pastor. Eu não posso vir para cá, porque eu não recebi ainda a bênção do meu pastor. Eu fui falar para o meu pastor, assim, pastor, eu estou indo para outra igreja, porque a outra igreja lá é mais perto da minha casa, eu queria ficar lá. Aí o pastor olhou para essa pessoa e disse, não, eu não te abençoo, você não vai ser bem sucedido. E essa pessoa veio conversar comigo, dizer que como o pastor não abençoou, ele não vai ser abençoado. Como o pastor usou a palavra que ele não seria feliz aqui, ele não vai ser feliz. Eu falei, não, não existe isso, não é para isso. Tem gente, ah, pastor, porque ele falou que Deus disse para Abraão, lá é outra coisa. Lá é outra coisa, que depois nós vamos chegar lá ainda. Quando Deus diz para Abraão, quem abençoar será isabençoado, quem amaldiçoar será imaldiçoado. Deus, não Abraão. É Deus no Abraão, é o Deus no Abraão. É ele, que é a pessoa que quando não crer no Deus do Abraão, ele é amaldiçoado. Quando as pessoas não acreditarem nesse Deus que formou a nação de Israel para nascer Jesus, será amaldiçoado. Não Abraão em si amaldiçoar, mas o Deus de Abraão, quem não crer nesse Deus de Abraão, é amaldiçoado. Por si, já está em trevas. Diz a palavra de Deus, né, que de Deus é luz, e quem está em Cristo é luz, está na luz. Quem não está, está em trevas. É isso que quer dizer, mas isso é outro texto. Então não vai nessa conversa de pessoas achar que, ah, pastor, eu estou sendo amaldiçoado por meu pai, pela minha mãe, pelo pastor, pelo fulano de tal. Ah, houve ali uma macumba que foi feita lá, então está destruindo a minha vida. Ah, será que, pastor, que aconteceu alguém, fez algum mal para mim? Alguém fez alguma coisa lá contra a minha família, lá no cemitério? Queridos, nada disso, porque é Deus que tem poder. Olha, a palavra de Deus já diz isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você, querido? Você já parou para pensar? Eu vou te fazer uma pergunta simples e básica aqui para você raciocinar. Quem nasceu primeiro, você acha? Você ou Satanás, os anjos? Quem fez Adão pecar? O anjo lá? Lúcifer? Satanás que entrou na serpente? Presta atenção. Presta atenção. Adão e Eva, eles pecaram conscientemente, porque eles quiseram. Não foi um anjo que falou e ele inocentemente foi lá e não, eles sabiam, porque Deus já havia falado para ele, um dia que você comer vai morrer. Mas Satanás, ele já existia, porque ele caiu, o anjo do mal caiu. E aí, você acha que esse Satanás que nasceu primeiro, que foi destruído primeiro, que foi jogado primeiro, que foi expulso do céu primeiro, ele quer que todo ser humano vai para o céu? Claro que não. Então, a palavra dele tem poder? A palavra de Satanás tem poder na sua vida? É isso que você está dizendo? A criatura tem mais poder do que o Criador? É isso que você está dizendo? Você está dizendo que a criatura está dizendo que tem poder contra você? Não, meu irmão. Não entra nessa paranoia. Não entra nessa falta de conhecimento. Por isso nós estamos aqui estudando, passeando pela Bíblia, para ensinar você, para você passear pela palavra de Deus, não ser enganado. Não são aquilo que as pessoas dizem para você, que você vai acontecer, que a sua vida vai para pior, que você vai ser uma pessoa amaldiçoada. Ou aconteceu, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou uma cumbeira, ou uma cumbeira, ou um pastor, ou um homem qualquer, ou qualquer ser humano falou, ou até mesmo você está dizendo que não presta, você está dizendo que você não vale nada. Você pode estar até dizendo isso para você, mas eu estou dizendo que você tem valor. Sabe por que você tem valor? Porque Deus fez você. Não é você que diz se você tem ou não tem. É aquele que te criou, que diz que você quer muito bom ter você. Que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu filho. Você acha que Deus não te ama? Que você não tem valor? A ponto de Deus ter mandado Jesus Cristo, o seu filho, para morrer no meu, no seu, em nosso lugar, Jesus morreu em vão? Não, você tem valor. Então não vai nesta conversa, não entra nessa paranoia de dizer a fulano de tal pastor disse, e eu estou preocupado porque fulano disse, porque a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou lá a figueira, a figueira, ela foi, mas Jesus, querido, Jesus, ah pastor, tem gente que fala assim, que aquilo que Jesus fez eu vou fazer maior do que ele ainda, eu posso explicar isso depois para você. Não é assim. Disse Deus, Deus, Criador, não a criatura. Nenhuma criatura, ela é capaz, só na palavra, falar algo para destruição e de fato acontecer. A própria pessoa é que tem essa consciência de autodestruição, porque você é um ser único. Você é um ser pensante, você é um ser que raciocina. Agora, é claro que tem pessoas que estão querendo ser um pequeno Deus, se endeusando, dizendo, e Satanás quer que você se engane com isso, Satanás quer que você pense nisso, que as pessoas olham para você e falam que você não presta e que nada vai dar certo na sua vida e não vai dar nada mesmo, só se você estiver na igreja dele. Tem gente que fala isso, não, só se você estiver na minha igreja, só aqui que você vai ser feliz. Mentira. Você é feliz é com Deus, não é numa igreja, não é na vida de um pastor, não é na vida de uma denominação, não é na vida de um povo, mas de um Deus. Eu digo isso com você, com toda garantia da palavra de Deus, porque o que vale na sua vida é Deus. Deus, você é um ser que pertence a Deus, você é um ser feito por Deus, você é a semelhança de quem? De Deus. Você é a semelhança de Deus. Então, essa palavra que disse Deus, haja luz e houve luz, né? Ah, então agora Deus disse que houve luz e tem gente que está aí, haja trevas e vai haver trevas. Nada disso, querido. A treva já existia. A treva já existe por si. A treva já tinha por si. Satanás, se pudesse fazer isso lá no Jardim do Éder, ele já tinha acabado com todo ser humano antes de qualquer coisa. E até hoje, Satanás, a Bíblia diz que um ladrão veio para matar, roubar e destruir. Claro que esse texto não tem nada a ver com Satanás, mas vamos pegar, como muita gente pega esse texto aí, erroneamente, a gente está aqui até citando ele, mas se um ladrão veio para matar, roubar e destruir, um ladrão mesmo veio roubar, matar e destruir, uma pessoa pode matar e roubar e destruir, pode. Uma pessoa vem, pode acabar com a minha vida, não porque aquilo que ele vai falar, mas aquilo que ele vai fazer. Uma pessoa olhando para mim e diz assim, eu vou te matar. Me matou? Não. Ele só vai me matar se puxar a arma, se vir com a faca e me furar, pegar no meu pescoço e praticar, mas a palavra dele em si é palavra. Palavra é palavra que vai. Agora, ela pode, emocionalmente, se eu não entender nisso, eu não compreender que uma criatura como eu, ela não pode me afetar porque eu tenho um Deus que vive dentro de mim, que é maior do que tudo isso, eu tenho um Criador. Esse Criador, sim. Eu não crer nesse Criador, aí a minha vida é trevas. Aí eu não crer nesse Criador, eu vou viver em trevas. Se você não crer nesse Criador, você vai viver em trevas. Aí sim, a palavra de Deus, Deus disse, haja luz e houve luz. Então é você acreditar nisso, é você entender isso. Não a criatura, mas o Criador. Você tem toda a liberdade de depois entrar com o meu canal aí para conversar e pedir, porque nós podemos falar muito mais sobre esse assunto, que é rico, e eu vou provar para você bíblicamente do que Deus, porque é Deus que disse. Minha pergunta é simples, a própria palavra já responde. Se Deus é por nós, quem vai ser contra você? A Bíblia diz que nem as alturas, nem a potestade, nem a escuridão, nem a morte, nem as trevas, nem o sofrimento, nada vai nos separar do amor de Deus. Então Deus, o principal é Deus. Então não entra nessa onda de positivismo, né? Ah, você vai, vai dar certo. Não. Pode até incentivar, pode até motivar alguém, né? A gente vive aí num mundo, um querendo motivação. Nós não vivemos na vida de motivação, irmão. Nós vivemos na palavra. Nós não estamos aqui para motivar ninguém. Tanto, da mesma maneira que a gente vai tentar motivar alguém, vai fazer alguém sentir desmotivado, sentir acabado, né? Mas o que que eu quero dizer para você? Nós não vivemos a base de motivação. Nós vivemos na base da palavra de Deus. Um Deus criador. Um Deus que fez céus e terra. Um Deus que disse, haja luz. Um Deus que formou. Um Deus que criou. Um Deus que ele criou, não por necessidade dele, mas porque ele quis nos beneficiar com isso. Esta luz aqui não foi para Deus. Esta luz aqui não foi para ele, porque ele é a própria luz. Deus não precisa de nenhuma luminidade, nenhuma clareza, nenhuma luz. Porque ele é a própria luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em trevas. Deus é a própria luz e ele quer que nós sejamos luz também. É isso que Deus está dizendo aqui. Agora, preste atenção. Então, essa primeira parte, e viu Deus que a luz era boa e fez separação da luz, das trevas. Deus está dizendo que a gente tem opção. A gente tem opção, sim. A gente não precisa viver em trevas. A gente não precisa viver na escuridão. A gente não precisa ser cego. A gente tem a capacidade de iluminação de Deus, como nós lemos aqui, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Que Deus faz o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento para compreender sobre ele, sobre Deus. E caminhar na luz de Deus. Porque essa luz de Deus aqui é que faz a gente caminhar e andar. Eu vou parar por aqui. Eu vou voltar nesse texto, porque tem muitas coisas aqui ainda que a gente precisa trabalhar. Porque são coisas lindas e ricas aqui. Quando nós vamos falar sobre separação das trevas, nós vamos falar aqui sobre, chamou Deus, dia, a luz, dias e as trevas, noite. E houve tarde, manhã é o primeiro dia. Quero falar um pouco sobre esse primeiro dia. Que primeiro dia é esse, né? Nós vamos falar daqui a pouco se é era ou se é dia de 24 horas, como algumas pessoas pensam. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas a primeira parte que eu quero que você entenda é que quem tem poder, quem é o poderoso é Deus. Deus, ele sim, é, fala, o ser humano, a criatura, não tem esse poder de amaldiçoar você, não tem esse poder de dizer alguma coisa e acontecer esta coisa. Se Deus não estiver nele, nele no sentido de querer as coisas. Porque, na verdade, preste atenção, Deus, ele não criou trevas. Ele, pelo contrário, criou luz para dissipar as trevas. Quando você vê alguém fazendo algo mal contra o outro, ou falando algo mal contra o outro, não é Deus. Não é Deus. Porque Deus, ele não quer coisas ruins, Deus quer coisas boas. Quando nós também pronunciamos coisas más, coisas ruins, contra as outras pessoas, Deus está dizendo, não foi para isso que eu criei você. Eu criei você para produzir, para pronunciar, para falar. Dei a inteligência, a consciência para você. Eu dei a sabedoria para vocês. Para vocês abençoar a vida do outro, para vocês viver uma vida de iluminação para o outro. De fazer que o outro se sintam bem, não que sintam mal. Então, se seu pai, sua mãe, seu pastor, sua igreja, ou qualquer outro ser humano, ele ter pronunciado coisas ruins na sua vida, acalma, acalma, fique calmo. Porque Deus está dizendo que ele fez, Deus que disse. A palavra sempre final é Deus. Nenhum homem, mesmo que disse que tem Deus no coração, mesmo que um homem que disse que é iluminado por Deus, ele jamais vai colocar umas trevas na sua vida, porque não é capaz de colocar nem luz na vida dele. Nós não somos capazes de autoproduzir luz. Nós só somos luz porque Jesus está em nós. Nós só somos luz porque Deus está em nós. Nós só somos luz porque é Deus brilhando em nós. Nós não produzimos, nós não fazemos claridade por nós mesmos. Nós não produzimos isso, porque nós somos torrum e borrum. Lembra que eu falei no vídeo anterior, passeando pela Bíblia, no vídeo anterior, nós somos vazios e somos sem forma. em nós só há trevas, mas a luz quem produz é Deus. E é isso que eu quis parar aqui primeiro para dizer para você que Jesus, que Deus é esta luz e que ele que diz, é ele que fala, é a palavra dele que tem poder, não a palavra de criaturas. Deus, sejam elas, elas, seja quem for, seja o mais santarrão que existe, o mais separado que existe, não tem poder nas suas palavras, porque o poder está na palavra de Deus, só a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você deixa isso entrar na tua mente, no teu coração, e deixa Deus começar agora a te iluminar cada vez mais. Passeando pela Bíblia é a nossa nova série. Vamos voltar daqui a pouco. Até a próxima.